E aí, pessoal, com a Deadlock. E aqui é a Saire, e hoje eu tô voltando aqui com Unravel, pro nosso terceiro episódio, que chama Berry... Mairi? Miri? Berry Mire. É... A tradução disso daí seria... Berry é tipo frutinhas, como... Strawberry. A cranberry, o mirtilo, a groselha. Morango. Um morango... Eu acho que sim, acho que também, também. E Mire é tipo lamacento, entendeu? Não, seria fruto lamacento. Entendi. Ah, são groselhas. Ou guaraná. Guaraná sem na Floresta Amazônica, né? É, eu acho que isso aí é groselha. Porque isso daí tá com cara de... Oi? Não sei do que que tá com cara isso aí ainda. O que que você tá fazendo? Eu achei que tivesse que fazer uma ponte aqui. Não, você não consegue subir lá em cima? Ah, mas não tem algo pra cima, parece? Vai pra frente. Ah, aquilo lá foi pra enganar trouxa, eu acho, hein? Foi, também acho. É pra você dar uma brincadinha, assim. Olha quantos fungos que tem por aqui. Muitos fungos. É o cogumelo do Mario que tem ali. Uh! E fica gordinho de novo. Aê! Então, pessoal. Ai, gente, agora. Ai, vai, sobe, 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 sobe. Tô tentando, tô tentando. Aí. Aí, agora. Agora, fica na ponta, fica na ponta. Isso. Então, vocês pediram bastante o vídeo pra gente trazer de volta um Rebels. A gente trouxe, mas a gente queria que tivesse um feedback melhor, né? No vídeo. Isso aí. E por mais que vocês gostaram, meu Deus, e agora? Agora você deixa cair e puxa. Vai lá embaixo, vai lá embaixo, vai lá embaixo. Puxa ele perto, né? Ah, tá. Agora entendi. Entendeu? Você vai abrir ali e subir. Mas vai, volta a falar o que você tá falando. Ah, a gente tá falando sobre o feedback do vídeo, né? Isso aí. O pessoal pediu pra trazer o vídeo. Amarra na ponta. Amarra nessa pontinha aí. Amarrou, né? Isso. Não, não arrei não. É o X. Tá tocando o bolinho. Agora sobe ele em cima e amarra aí também. Você vai deixar ele, tipo, ancorado aí. Agora você puxa. Sobe. Ah, então já sei, já. É só prender aqui. E aí a gente... Vai pra frente. Aí ele foi quase morrendo aí, pulou e fez isso. Aí ele foi pra frente. Agora a gente vem aqui e desamarra isso aqui. Deixa ele ir pra frente. Aí, pronto. Finalmente. Depois de um século tentando. E agora eu não sei. Você vai ter que pegar o tronco e puxar aí. E aí você precisa de mais alguma coisa pra... Continua. Agora foi. Agora foi. Dificuldade. Ah, o culpamento é minha dele. É dele que não tá. Aí. Só isso? Acho que tem que levar essa pedra, né? É, parece que sim, né? Não. Ó, repara que tem uma... Tá, pra fazer uma ponte. É. Tem uns bagulho aí pra fazer a ponte, já. Marra. Então eu tenho que caçar essa pedra pra cima. Já entendi. É, tem que levar ela pro outro lado. Pior que você sente a força, sabia? Tipo, a dificuldade do bichinho. Aham. Olha a ticha. Ai, meu Deus. Eu não tinha visto. Ah, tá. Ó. Elas viraram o... Lugarzinho pra você pular, pra você não afundar. É o... É o meu caminho. Não, não. Já foi. Não, acho que você até conseguiria subir, mas tá bom. Ah, já foi. Pronto, e agora? Ah, agora você vai... É isso aí, pra cima, ó. Eu achei que você ia ter que pegar a pedra, mas não... Não, eu entendi. Só empurrar e pular em cima dele. Dele. Vamos, vamos, meu fio. Ó, tem mosquito em mim. Sai daqui. Tem até pernilongo. Ó, uma memória. Ah... É uma criança e um adulto. É, exatamente. Acho que eu tenho que trazer o meu... Tem que trazer o tronco. Gente, gente, esses mosquitos tão me atrapalhando. Sabia de que eles tão me atrapalhando mesmo. Eu imagino. Eles grudam na minha cabeça. Aí. Bate neles. Cadê o insercido? Você não vai matar os mosquitos, eu vou ter certeza. Você vai precisar do tronco ainda. Meu Deus, meu Deus. Sai, 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 sai. Aí afundou. Mosquito, mosquito. Gente, o mosquito não vai te matar. Não é isso, amor. Ele também tá vendo. Ele não faz nada direito, ó. Pronto. Meu Deus, você quase se matou. Quase. 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 Uh! 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 É, só ficar paradinho aí que vai... Ó, tem uma bolha na água. Tem um bicho aqui, eu acho. Um bicho. Meu Deus, não fui eu. Não, Fredo, ele afundou sozinho. É muito... Sacanagem. Você tem que pular, filha. Sacanagem. Sacanagem do jogo. Achei que ia chegar até a pedrinha. Engoliu a minha coisa. Você fica esperando. Vai. Pulou pra baixo. Uh! 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 Nossa, você pulou errado. Não tá dando certo. É muito difícil o jogo. Corre, vai. Corre, pula. Aí. Já balança e vai pro outro lado, já. Boa. Nossa, eu tô ficando irritada com esses mosquitos de coração, assim mesmo, assim, sabe? É. Tô percebendo. Volta. Nossa, quase morreu. Corre e pula. Que jeito? Não corre. Não corre. Assim, vai. Já tinha que ter jogado lá. Isso vai demorar mais do que eu imagino. É justamente por causa dos mosquitos que você tem que fazer as coisas o mais rápido possível. Sem parar. Se você deixar os mosquitos chegar perto de você, eles vão te atrapalhar. E agora, como é que eu chego ali em cima? Preciso de uma ponte? É, uma ponte ali entre os dois lugares. É, amarrar lá. Já entendi. Agora vai pra frente. Balança. Tô tentando. Solta um pouquinho mais, né? Nessa distância você não vai chegar. Só amarrar. E aí, pronto, ó. Pontezinha pronta. Se não eu tava peladinho, viu? Eu ia conseguir. Agora eu acho que é só você descer aí. É, eu acho que você não precisa amarrar ali, não. Você vai precisar levantar essa parte. Então, desamarra. Sobe em cima. Só sobe aqui nesse canto. Então, balança pra pegar aquele outro lugar ali, a outra ponta do negócio. Ah. Só jogar aí pra apertar. Aí. Ai, que fácil. Agora amarra aí embaixo. Pronto, ó. Ele vai ficar amarrado. Pronto. Balança. Agora eu preciso desbalançar pra pegar lá em cima. Isso. Olha lá, ó. Já criou, já. Boa. Uh, achei que ia voltar. Achei que ia ser dado errado. Precisa fazer uma ponte, será? É, provavelmente. É, era isso mesmo. Ó, tô esperta. Agora eu acho que você vai ter que botar o negócio aí pra abrir. Como é que agacha? Agachar pra quê? Quero pegar o negócio ali embaixo. Eu acho que você vai ter que empurrar os troncos pra lá pra baixo. Empurra mais. É, então eu não sei não. Ali em cima, ó. Ali em cima, ali em cima. Brilhando. Eu já ia direto no outro negócio lá. Você não vai conseguir pular lá no outro negócio. Porque, ó. Você vai ter que... Você vai ter que usar isso daí pra balançar pra cair lá embaixo. Naquele outro lugar. Eu ia dar linha aí. Não. Opa, nem tanto. Vai, balança, balança. Balança, caixão. Dá mais um pouquinho de linha, eu acho. Ah, foi. Conseguiu. Eita, ninja. Entendo dos balanços. Vai. Isso vai quebrar. Aí. Posso pra frente. Tô indo pra frente. Ah, achei que tivesse que... Achei que fosse... Minha nossa senhora. Minha... Ai, ai, ai. Já pula, já pula. Isso tá ficando perigoso. Errou. Você vai ter que fazer... Sobe, sobe, mocinho. Não adiantou. Doi pra ali, tem que ser rápida Se não for rápido, você não consegue ali O problema dessa fase Eu só achei ela um pouco cinza demais É porque você tá num pântano, né? Tô tentando subir, amor, ele não tá subindo Você tem que correr e pular Mas eu tava fazendo isso Mas você não pulou, você foi pro chão Você foi pra água Você não percebeu que você não pulou? Ó, 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 ó Não pula É, é Agora corre pra ponta e já pula Como que eu corro com essa bosta de mosquito aqui na minha cabeça? Fazendo as coisas o mais rápido possível Não tem jeito Depois você fala que você não dá rei Aí, ó, olha como foi fácil, ó Aí, tô falando que tem que fazer rápido Você não escuta Aí, se ficar lerdeando os mosquitos caem É esses mosquitos no cu dele Aí, só correr, só correr Quero ir lá É, você vai precisar ir lá Não para, não para Fica balançando um lado pro outro Ó, já corre pra ponta E pula lá do outro lado Aí Eu acho que você tem que subir até você subir naquele galho Ao invés de pular Ah, agora foi Aí, agora foi Vai Eu acho que você vai realmente precisar disso daí mesmo Que medo disso Não, não vai precisar não Não? Acho que não Talvez Agora deixa Agora que você já fez Você bota, tira Eu tô economizando linha Não economiza linha nesse jogo, não Não acha que economiza, Alfredo Depois a gente fica curto e não consegue chegar no lugar Tá certo só, quando tá muito perto de uma coisa Aí Mãe Tentando Ótimo Ah, isso É, eu acho que você tem que ir lá por cima mesmo Boa Ah, é, o negócio tá Ele tá prendendo o bagulhinho ali embaixo Que é por aí você não vai passar Porque a chaminé ali é muito alta Puxa 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 Aí Tá vendo? Você não viu o que tava prendendo ali? Não Já foi Agarra ali embaixo, ó Tá prendendo Meu Deus Aí, sobe lá Empurra ela Que eu acho que é Empurra Empurra Pronto Agora tem como fazer uma ponte Você não viu que ela tava móvel? Desde aquela hora que você Amarra aí Isso Amarra aí E acabou Puta que pariu Complicado aí de ver, não? Às vezes ele tá fazendo um movimento Achando que tá fazendo Mexendo com mosquito Eu acho que ele tá fazendo uma coisa de útil Entendeu? Entendo Acho que eu tenho que cair nessa plataforma aqui É só ir pra frente Sobe Tô subindo Balança Vai Aí, só balançar e soltar lá do outro lado Solta Não, tô aí Nossa Eu É muito mosquito Se irrita na minha vida Real Isso Tá me irritando mais ainda no jogo Olha o Olha o alce Eu ia falar uma rena Mas é um alce É um alce Rena é só do seu pai Noel É Bonito, né? Muito bem feito Sim Nossa, ficou mais cinza ainda E outra coisa Eu não tô me incomodando com a... Com a falta de contraste por conta da névoa É névoa, né? É, eles tão voltando pra algum lugar É, eles tão passando por aí Amarrou? Não Agarra, puxa Peraí Será que eu tenho que voltar É, é, vai puxando Só se você arrastar pra mais perto É isso que eu tô pensando Eu acho que não vai dar não Pula Pula e tenta agarrar Olha lá Aí Era isso que eu tinha que fazer Sobe Sobe? Você tem que amarrar ali Tem que fazer a corda Não dá pra pular lá? Como que você vai pular? Você não consegue pular Dois centímetros direito? Não fala assim de mim Eu sou bastante batalhador Vai E agarra lá em cima Aí Pô, aí Tá vendo? Você não sabe de nada Agora amarrou lá em cima É, pode ser aí também Não, não, não Agora não precisa não Agora o que você precisa é descer aí E você vai Você vai precisar desse bagulho aí Eu não entendi o que eu tenho que fazer agora Agora você tem que empurrar pra lá pra continuar Porque você não tinha linha suficiente pra continuar Ah, tá Ficou perdida Mas você tá extremamente perdida nesse jogo Eu fico desorientada Muita coisa pra fazer Anda Bom, minha estimativa era 12 minutos A gente deve tá faz quase uma hora gravando Não, a gente começou Falta ainda 20 minutos pra dar uma hora Aí, amarra aí Você consegue Você não consegue subir lá em cima, né? Ah, consegue Olha ali Eu encontrei mais dois, né? Mas a gente não conseguiu pegar Pois é Mas tem que pular lá em cima agora Uap Uap Como que é? Eu não sei como é que eu fiz É uma vez não, vida só Nossa, tô muito falido Você viu que tava sem roupinha, né? Não, tá cheio agora Ah Tem que descer só Como é que é? Desce mesmo? Não sei, ó Esse quem tá jogando é você Não sou eu Tô tentando Era pra baixar Aí Meu Deus Quase morreu Eu achei meio perigoso o que eu fiz, mas É, eu também achei Você vai ficar sem linha Ah, agora tá melhor, ó Tem que voltar Deve ter linha pra trás Ah, não Voltei na porta do escuro Ali, ali pra baixo Ali pra baixo, ali pra baixo, ó Aí Linha Muito Muito engraçadinho Esse jogo, não? É E Pelo visto Pra vocês Tá sendo bem difícil Tá Chega até a ser irritante Mas o que me deixa Melhorzinha É porque ele é bonitinho Ah, alguém Tenta lá pra cima, né? Alguém comentou Que Esse bonequinho Ele serve pra ajudar A senhora Que tá com Alzheimer Pelo que eu entendi Esse vídeo aqui Tá sendo pra isso Pra gente perguntar pra vocês Vocês querem continuar Vendo um Revel? Se vocês quiserem Comentem aí embaixo Deixem sugestões Porque Aproveita de maneira de edição Uma coisa assim É muito importante É muito importante A interação de vocês Isso aí E não se esqueçam De tá sempre Compartilhando também O vídeo Porque Ajuda bastante, gente A gente também Fica meio desmotivado Se a gente ver Que o feedback Tá muito baixo Entendeu? Agora vamos ver aqui Barry Meyer Frutinhas Frutinhas Lamentas Lamentas Você pode Verdadeiramente Apreciar O quão especial Ou bonito Alguma coisa é Se você não sabe O que Para que serve, né? Não Se você não sabe O que Tipo assim O que levou Para conseguir isso Tipo Acho que O que você Precisou Para chegar Naquilo, né? Se você nunca Teve que trabalhar Por isso É Ah, eu tô voltando As fotos Você voltou as fotos Passa aí Primeira lembrança Ah, é Olha que legal Carvalho Eu espero Tenha foto Maldito mosquito Olha os mosquitos, cara Puta que pariu E o lugar É todo acinzentado, né? Sim Olha aí Nossa, que névoa, cara Bom, galera É isso aí, então A gente vai ficando Por aqui Vendo as fotos Das lembranças Ah Se curtiu Não esquece De clicar no gostei Compartilhar Que compartilhamento Ajuda muito, gente A gente precisa De compartilhamento De vocês Para ganhar Mais visibilidade E É isso aí, então Galera Valeu e falou Tchau, tchau